Galera, eu não vou negar, tá, pra vocês que tá sendo, sabe, assim, não sei nem falar, porque eu tô muito, até o pegante Tá, até o pegante, o cara não tá conseguindo colocar nem o cinto aqui Primeiro vídeo com o carro, entendeu? E aí, galera? Gente, sinceramente, vamos ver os dentes, só dente Só dente aqui, tá, só dente Ó, uma pra nós Vai Primeira vez, tá com o pé no freio Tá com o pé no freio? Até embaixo? Ai, gente, se eu não tenho medo Tá, 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 puxando o freio de mão aí Tá ligado já? Não, meu amor, pisa no freio até embaixo e gira Não vai fazer essa vergonha em mim, não Pisa, pisa Eu liguei ele, foi diferente Mô, pisa no freio, nunca solta Pufa, amor, você vai conseguir? Vista, pãe Vai, vem pra mim, viu? Eu tenho uma filha pra amamentar que ela chega Amor Amor, você tem certeza? Ai, meu Deus do céu Porque é eu, amor, que tô no volante Esse que é o problema Amor, abaixa um pouco o volante pra poder você Aqui você para Para Você freia muito O freio dele é brusco Você tem que frear devagarzinho Você não viu o Décio falando com o freio dele é brusco? Sim, bem devagarzinho Você dá uma empinada dessas ou vem de sapo aqui atrás Por favor Deixa eu levar o carro, é melhor, gente É duro E aí você vai ver como que eu faço e você faz igual, amor Não, amor, não Galera Sem condições Ai, eu tô no meu carro Ó, aí afasta de pedestre já, tá? Não tem um carro, não ia passando não Meu bem, seu grito Aqui é o Brian Wills, Wills Aqui é o Brian Aqui é o Brian É o Brian Passa amanhã Aí, ó Por favor, amor Por favor Devagarzinho, vai Vai Vira pra cá Vai Aqui é o Brian Você já vai virando assim Não vira Vai Você vira muito em cima Vai, meu bem Nossa Meu amor, amor Eu não sou um menino Eu faço isso com todo mundo Tá com um táxi Tá com um taxista Se o vejo tá fazendo errado Não, tô viajando Porque eu nunca vi você dirigir, amor Não, mas eu quero um momento Olha o freio assim, amor Tem um carro atrás de nós Ó, vai bem suado Quem bate atrás tá errado Ah Puxo É que eu não tô acostumado Porque ele é um carro que Que não tem embrear Entendeu Automático Aí eu tô Pra vocês Pra vocês Automático Isso mesmo O carro do Wilson Motovlog É automático Primeiro carro automático Pra vocês, tá Que vocês estão achando O que é demais Primeiro carro Meu primeiro carro Nosso primeiro carro Dá um beijo Não, isso é difícil Um beijo Um beijo que o final tá fechado Cheirando novo Banquinho de couro Ah, aqui pra vocês Ar-condicionado Atrás Tá Que Vocês estão achando o que? Ó, que nós é pouca bosta Mas tá querendo ser mais ainda Que vocês estão achando o que de nós Olha, ele colocou de macho Não, mas ele travou as portas Ele colocou de macho também Gravou essa porta? Não Fala de novo Olha a chuva Agora nós não tomamos mais chuva Tá Tá em terceiro Ele troca de macho No estilo Você tem sempre que se concentrar E andar no meio da sua faixa Tá vendo o cara arrasando Vou andar na minha mão Se alguém bater em mim Tá errado Entendeu? Aqui, ó Ele troca de macho Ele, ó Ele vai baixar Reduz, bem pouquinho Ele troca de macho Só assim, viu? É que ele é automático Se eu mantivesse Para Para É nós É tudo nosso Nada deles Tudo nosso É tudo nosso aqui, pô Eu tô aprendendo aqui, ó Os primeiros dias É bom você dirigir com as duas mãos Porque Sim, eu tô com as duas mãos Não, você não tá com as duas mãos Você está Ele passa no quilômetro de segunda Pá E se eu não tivesse queira Seria muito engraçado Sua mulher, ela sabe o tanto que nós luta, né? É, ela sabe o tanto que nós se lasca Vai levar a menina pra lá Vai sair no vídeo isso aqui, né? Só pra estragar Esse povo atrapalha o meu momento Com a minha mãe toda vida A minha mãe não mudou no evasado de lá Wilson Relaxa Fazer a pessoa bater e fugir, né? Porque aí ela tem que correr atrás Ah, e aí eu vou ter que dirigir, né? Fico devagarzinho Porque, né? O piloto de fuga é eu Ele é o Wilson Motovlog Ele dirige Ele pilota a moto, tá? Piloto de fuga aqui Ah, somos nós Aqui, loira, maravilhosa Eu mesma Esse negócio aí A gente liga esse negócio Olha, irmão, tô ficando doida É mais ou menos assim que você anda, meu bem Então, galera Como vocês podem conferir Que a gente tá só dente hoje, né? A gente vai fazer um vídeo mostrando o carro Vai sair no canal, entendeu? A gente não postou nada sobre o carro Nem indo comprar Nem nada ainda Porque o vídeo vai sair depois, tá? A gente tá gravando esse vídeo aqui pra vocês Mas o vídeo oficial da compra do carro Vocês vão ver depois, tá? O Wilson vai deixar aí pra vocês É uma luta pra comprar esse carro aqui Porque o Wilson comprou esse carro Vestido de mendigo, gente Tá? Pra vocês aqui no canal Eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo Ficou muito bom, tá? Doido, é tão automático Ixi, quando o carro é manual Você tem que apertar na embreagem E engatar a marcha ali Às vezes a marcha não entra Tá vendo? Passando raiva ali atrás ali, né? É, a gente tá sendo feliz Beijo pra vocês Tá vendo? Tem a gente passando raiva ali atrás ali Porque nós tá indo bem devagar Essa aí é a pista do ciclista Sim, você tá andando nas duas Tá conseguindo usar Não, não, não é minha Quem vai ultrapassar, meu bem Você tem que se preocupar com a sua Que quem quer passar Quem tá com o preço Tem que dar a volta lá, meu filho Ou se não, passa por cima Oxi, né? Caralho, hein, irmão É, eu boto a mão Passa por cima A gente é um, sabe? A gente é meio acelerada Você tá doido, mano Olha só, geladinho Com as duas mãos Agora eu vou ficar branquinho, hein? Tem que tomar sol Tá? Mas você tá branquinho Bora Você tem que ganhar muito Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Mas não tu quis e me ensai Hoje você me vê aqui Em troca de calçada Mas se tivesse um pouco Da retora me abraçava Então me apedrejava Vai lá Vai lá Me segue no Instagram Isso mesmo O Bravo Tá? O carro É a mesma coisa dos donos Agora eu vou virar a câmera Vocês querem saber qual carro que nós temos? Tá aí, ó O Bravo Igual os donos Mas só você vê assim E troca de calçada Mas se souber Deixa baixinho Que não dá não Agora eu vou malhar, galera Agora eu vou andar só aqui, ó No caso ele vai andar assim Mas eu vou tá aqui, desse lado Então Fica aqui só pra chucar Não, mas Tô brincando, né? Caso vocês não vejam esse vídeo Tá? É que ele foi se mostrar a parte de chuca Aí a chuca dele aqui Mãe da filha dele, a chuca dele aqui Resolveu o problema dele, tá? Caso vocês não vejam esse vídeo, tá? Eu só ia atrás aqui, ó Porque sei lá Eu já xinguei logo Você viu o que o cara fez? Barraqueira, gente Eu acho que, ó Vou arrumar 730 Salve, salve, rapaziada Tamo chegando em casa, mano Tô indo aqui com cuidado, entendeu? Conhecendo o carro ainda Isso que tá sendo o primeiro rolê com o carro A gente tá buscando o carro, né? O prêmio eu tô buscando Mano, o carro é top Galera, vou ensaiar esse vídeo por aqui, mano Vou trazer mais vídeos aí Do carro Mostrar o carro Vai ter rachinha Vai ter tudo Rachinha? Tem vlog Mano, eu tô com várias ideias aqui na minha cabeça De vídeo, entendeu? Vou ensaiar esse vídeo aqui Deixa seu like se você gostou E é nóis E é nóis Tchau, gente Tchau, gente Tchau Se inscreva no canal.